Atenção! Em todo o mundo, milhares de pessoas já morreram vítimas do coronavírus. A principal medida é diminuir o contato entre as pessoas. Fique em casa, dentro de casa, não faça nem receba visitas. Não fique na rua e não faça eventos, comemorações ou confraternizações. Nas ruas, apenas quem trabalha para manter o essencial funcionando. Se for preciso sair, tome todas as medidas de afastamento e higiene. Evite aglomerações. A medida mais urgente é diminuir o contato entre as pessoas. Prefeitura de Nova Mutum. Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.